A Festa O povo grita, meu boi encanta e contagia E nesta grande festa da floresta com o coração na testa o cara antigo vai chegar Baila meu boi, rodopia no terreiro, vem mostrar para o mundo inteiro O folclore verdadeiro e a cultura do lugar Por emoção, sentimento altaneiro, de quem te espera o ano inteiro E no mês de junho se faz guerreiro, um coração vermelho e branco em delírio a cantar Ah, ah, e o meu povo a delirar Ah, ah, e o meu povo a delirar Ah, ah, e o meu povo a delirar Ah, ah, ah Hoje eu guardo na alavança o teu gingado, teu bailado, teu compasso, a tua dança O toque da batucada, o pulsar dos corações do povo deste lugar E o povo canta, o povo grita, meu boi encanta e contagia E nesta grande festa da floresta com o coração na testa o cara antigo vai chegar Baila meu boi, rodopia no terreiro, vem mostrar para o mundo inteiro O folclore verdadeiro e a cultura do lugar Por emoção, sentimento altaneiro, de quem te espera o ano inteiro E no mês de junho se faz guerreiro, um coração vermelho e branco em delírio a cantar Ah, 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 e o meu povo a delirar Ah, 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 e o meu povo a delirar Ah, 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 e o meu povo a delirar Ah, 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 e o meu povo a delirar Ah, 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 e o meu povo a delirar Ah, 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 e o meu povo a delirar